Inimaginável você proibir alguém de atuar em rede social, uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerado a liberdade de inserir matérias, aí se tem na própria Constituição Federal a possibilidade de ser acionado o agente Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, quero já pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, essa moral pra nós, se inscreva, deixa o seu like, plataforma voltou a derrubar o enganjamento dos nossos vídeos, não sei por qual motivo, mas não está tendo entrega, então se você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo aí pra ver se a gente consegue voltar no enganjamento, é uma parada meio sinistra né, esse trem aqui, a gente às vezes fica perdido sem saber o que está acontecendo, mas vamos lá assistir esse vídeo juntos, vale a pena vocês verem até o final, tem umas partes aí bem, bem sinistras, bem interessantes. Em entrevista ao podcast Dois Pontos do Estadão, Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, criticou o inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito começou mal, começou mal por quê? Porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo, e aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do estado acusador, que é o Ministério Público. O ministro também se posicionou mais uma vez contra a ideia de regulamentação das redes sociais e da possibilidade de se banir uma pessoa das plataformas. Inimaginável, você proibir alguém de atuar em rede social, é uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerado a liberdade de inserir matérias, aí se tem na própria Constituição Federal a possibilidade de ser acionado o agente, o autor da prática criminosa, para responder pelo crime de calúnia, pelo crime de infamação, pelo crime de injúria. E responder também, considerado uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, mediante a indenização. A mentira, ela deve ser combatida com a verdade. Jamais com atos extremos, como é esse, que tirasse alguém do acesso à internet, do acesso à rede social. Fabi, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, então Marco Aurélio Mello, concedeu essa entrevista ao podcast do Estadão. Deu duas declarações aqui que nós selecionamos. Uma delas sobre o inquérito das fake news. Já falamos muito sobre as ilegalidades, arbitrariedades desse inquérito. E depois falou sobre a questão da regulamentação das redes sociais. Parece que hoje o óbvio precisa ser dito, né, Fabi? Mas algo também que nós falamos tanto aqui no programa. Já existe lei, já existe a Constituição que pode punir por crimes de calúnia, injúria e difamação na internet. Ele chama atenção muito para isso, né, e usa até uma expressão inimaginável banir pessoas das redes sociais. Nós precisamos conviver com ela. É bem interessante esse ponto trazido aí pelo ministro Marco Aurélio, porque ele coloca algo que os acadêmicos jurídicos andam discutindo, né, que é justamente esse ponto aí de a morte, entre aspas, de rede social, ela precede a morte civil. Então, está tão junto, tão misturado, esses dois tipos de vida, né, hoje realmente nós vivemos através das redes sociais, que essas punições tirânicas dadas, né, por essas pessoas que têm esse alinhamento, não obedecendo já leis criadas. Então, o ministro chama atenção para o que já existe, que seria a proporcionalidade, né. Então, a gente está vendo, já começou errado nos inquéritos das fake news, vai fazer quatro anos, quatro, 2019 para quatro anos, que nós temos esses inquéritos e uma série de legalidades. Inclusive, na pauta anterior aqui, que a gente abordou a questão do GONET lá, que pediu ao ministro Alexandre de Moraes, ele determinou, então, a inclusão de nomes, né, na Interpol. Olha só, gente, como eu acabo vendo os processos e tento pegar as ilegalidades, porque ilegalidade torna nulo os processos, é preciso apontar isso aqui. No dia 14 da semana passada, a UOL, então, fez uma notícia, denúncia, né, essa coisa de denuncismo aí, dizendo que vários presos do 8 de janeiro teriam rompido as suas tornozeleiras eletrônicas e teriam fugido para países como Paraguai, Uruguai e Argentina. O que aconteceu? O GONET, ao invés dele oficiar as varas judiciais que estão responsáveis pela execução dessas penas, né, e pela manutenção dessas tornozeleiras eletrônicas, ele primeiro oficiou o ministro Alexandre de Moraes. E aí, depois, acho que na sequência, ele percebeu o erro e também oficiou. Só que, sem esperar a resposta dessas varas, o ministro Alexandre de Moraes, então, despachou em relação à inclusão dessas pessoas na Interpol. E aí, de 216 pessoas que já têm condenação e estão com tornozeleira aguardando aí, né, os outros trâmites, são cinco pessoas que não se sabe se, de fato, elas romperam esses lacos porque estão esperando as informações ou se, de fato, né, estão foragidas. Mas olha só, novamente, a sanha autoritária desse pessoal que aprendeu nesse inquérito que o ministro Marco Aurélio, então, denuncia. Ali foi o germe, né, para falar como, assim diz o Gilmar Mendes, né, o germe do autoritarismo se deu aí quando permitiram que a interpretação de um regimento interno do Supremo redundasse no maior absurdo jurídico contemporâneo que estamos todos nós acompanhando, né. Isso um dia será corrigido, Paula, eu tenho certeza disso. Na hora que o Estado Democrático de Direito voltar à sua normalidade, esses absurdos serão corrigidos. E essas ilegalidades, essas atrocidades contra pessoas comuns, principalmente, serão, sim, indenizadas. Mas é realmente muito triste a gente observar neste momento que tem gente ainda que prega que Alexandre de Moraes está recuando. Eu não vejo nenhum recuo quando ele já sai adiantado, né, para incluir o nome dessas pessoas do 8 de janeiro na Interpol. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre economia, a projeção dos analistas para a inflação de 2024 foi revista para cima, enquanto a estimativa para o Produto Interno Bruto Brasileiro no ano sofreu uma queda, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo relatório Focus do Banco Central. A pesquisa realizada com economistas é divulgada semanalmente pelo Banco Central. Carlo Cauti, quero ouvi-lo aí, é o mercado que está acordando aí para a realidade das contas, a inflação subindo, e aí? Pois é, Paulo, o mercado foi muito leniente com o desastre das contas públicas do governo Lula e só acordou após perceber, na evidência dos fatos, como a gente noticiou aqui na Revista Oeste, que o governo Lula está fazendo, está criando, está gerando um rombo nas contas públicas gigantesco, somente comparável com o rombo das contas públicas ocorrido durante a pandemia. Só que hoje não temos pandemia, temos o Lula, que é uma catástrofe econômica até pior do que o coronavírus. Então temos um déficit que está aumentando a cada mês, o mercado finalmente acordou, os investidores estrangeiros também acordaram, temos mudanças, estava dando uma olhada aqui em alguns relatórios hoje, sobre mudanças na percepção dos investidores estrangeiros que estão olhando para o mercado brasileiro, o Wells Fargo também soltou hoje um relatório que diz que, abre aspas, o Lula demonstra escorregar na disciplina fiscal, fecha aspas, porque no final das contas é sempre, o Lula nunca erra, sempre está escorregando, sempre comete algum equívoco, sempre faz algum tipo de gave, mas nunca um erro, mas tudo bem. Mas enfim, o mercado está finalmente acordando, hoje também tiramos uma pesquisa que demonstra como os empresários pequenos e médios estão mais pessimistas, então esses dados, essas informações que semanalmente o Banco Central do Brasil divulga, nada mais mostram do que uma conjuntura que está se formando, muito negativa sobre a economia brasileira, e que o governo Lula está levando o Brasil muito mais rapidamente do que se esperava, para uma das piores crises econômicas e fiscais de sua história. Tomara que a gente consiga reverter esse desastre o quanto antes. O Papa Francisco abençoou a bandeira do MST durante o evento Arena de Paz em Verona, na Itália, no sábado. Houve um rápido encontro do católico com o João. Agora a gente vai falar sobre a dinâmica de atuação do PCC, o Primeiro Comando da Capital. Na última quinta-feira, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, apresentou uma informação impressionante. O governador disse que a facção, o Primeiro Comando da Capital, opera mais de 1.100 postos de gasolina e está começando a adquirir usinas de etanol. A declaração foi feita durante um evento em Nova Iorque. O que me preocupa no crime organizado? Quando a gente vê que um PCC tem níveis sem postos de gasolina. Quando a gente vê que eles estão começando a comprar usinas de etanol. Porque ele não vai pagar o preço justo pela cana de açúcar. Ele vai chantagear o produtor para pagar um preço menor. Ele vai usar força para isso. Tarcísio de Freitas também mencionou a influência do crime organizado na degradação do meio ambiente. Quando se fala em desmatamento da Amazônia, por exemplo, e às vezes se reatribuir responsabilidade ao agronegócio, se esquece que boa parte do desmatamento ocorre pelas mãos do crime organizado que detém o comando da maioria absoluta dos garimpos na região norte. Bom, Silvio, são informações realmente que impressionam e preocupam muito. Mais de 1.100 postos de gasolina nas mãos do Primeiro Comando da Capital aqui no Estado de São Paulo. Paulo, eu sempre me recordo de entrevistas que nós fizemos aqui na Revista Oeste com o Lincoln Gakia, que é do Ministério Público, do GAECO, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, e talvez seja uma das grandes autoridades sobre o funcionamento, a engrenagem do PCC que se sofisticou. O PCC hoje não tem mais nada a ver com o grupo que foi criado em 1993 na casa de custódia de Taubaté, na esteira do Carandiru, que aconteceu um ano antes, em 1992. Ele foi se sofisticando e hoje tem todas as características e já é visto dessa forma por autoridades no exterior como uma máfia, um esquema mafioso. O Lincoln Gakia trata como uma multinacional do crime, porque o PCC se espraiou de São Paulo, é claro que o seu epicentro ainda é o Estado de São Paulo, não mais só a capital, mas principalmente o interior, tanto que os principais líderes estavam presos na P2 de presidente Wenceslau, mas se espraiou para outros 22 estados brasileiros. É a maior facção do Brasil, maior inclusive do que o Comando Vermelho, que tem a sua raiz no Rio de Janeiro. Então, o esquema de lavagem de dinheiro é hoje bilionário do PCC. O PCC está presente em vários países da América do Sul e na Europa, além dos Estados Unidos também, mas principalmente na Europa, que é para onde é endereçada a droga. O narcotráfico ainda é a principal função. Mas, como o governador Tarcísio de Freitas disse há pouco, são outras ramificações, postos de gasolina, eles têm um grupo de advogados muito forte, que são os chamados gravatas, eles têm indústrias e eles estão presentes na política, e isso cada vez mais claro. Recentemente, uma operação policial mostrou e prendeu vereadores, principalmente do litoral de São Paulo, ligados à facção criminosa. Então, quando se fazia aquela analogia de que o grupo, que essa facção criminosa estava presente na política brasileira, cada vez mais isso é comprovado, inclusive em câmaras municipais, como foi esse exemplo. E, para finalizar, o governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, deputado Guilherme de Ritch, têm enfrentado essa facção como nenhum outro governo paulista fez. Nunca o Palácio dos Bandeirantes enfrentou o PCC desta maneira, tentando o famoso follow the money, tentando seguir o rastro dessa lavagem de dinheiro. O PCC exporta, usa o Porto de Santos, sobretudo, para enviar droga para a Europa. Porém, tem todo um esquema de lavagem por meio de contas bancárias distribuídas pelo mundo, e o governo de São Paulo tem feito esse trabalho de inteligência. Não à toa, hoje, as operações de segurança estão concentradas na Baixada Santista, ao redor do Porto de Santos. E o ministro do Supremo Alexandre de Moraes suspendeu duas leis municipais que proíbem o uso e o ensino de linguagem neutra na administração pública e nas escolas públicas e privadas. As legislações haviam sido aprovadas... Bom, pessoal, é isso aí, né? Os ministros que a gente tinha, esse cara que era brabo mesmo, né? Não estão mais... Não estão mais lá, então... Esse é um dos motivos, né? Da gente ver... Essas coisas acontecerem no país. Uma única pessoa... Mandando e desmandando, fazendo e desfazendo o que quer, quando quer. É incrível, né? Como... Uma única pessoa consegue ter um poder. Eu sempre pensei, cara. Eu sempre pensei... Um que pode... É um exército... Obedecer... Uma única pessoa... É mesmo contra a vontade desses caras, né? Que, às vezes, o exército está ali... Eles não querem fazer isso. Eles estão vendo que... Pô, isso aqui é errado, bicho. O que a gente tem que seguir a ordem, né? E mesmo assim, cara... Eles não fazem nada, né? Eu pensava... Pô, por que se só um cara chega lá e... Faça o cerol, né? E acabou, velho. Só que ninguém tem a coragem, né? Ninguém consegue ir lá... Ter a coragem de passar o cerol no cara. O bigodinho mesmo. Eu acho que tinha muita gente que era contra isso. E muita gente, às vezes, do lado do cara. Só que fingia que estava tudo legal... Pra ele não ser o próximo, né? E mesmo assim... Mesmo sabendo de tudo isso... Os caras... Não faziam nada. É... Mais ou menos o que acontece hoje, né? No Brasil. Todo mundo vendo... Não concordando... Mas ninguém faz nada. Todo mundo tem medo. É... Eu me pergunto qual é o estilo... Como foi articulado tudo isso... Pra que tirasse a força, né? De todos... Que poderiam reagir e não reagem. É um negócio muito louco. Muito louco mesmo. E... Infelizmente, né? Infelizmente. Só Deus mesmo, né? Pode livrar a gente disso aí. Deputados, senadores... Não conseguem ou não vão fazer nada. Os que tentaram... Em algum momento foram silenciados, né? Marcos Duval deu uma desaparecida e apareceu agora. Aí, alguma pessoa que a gente achou que faria alguma coisa. E... Já passou mais de mês aí. Não fez nada. Que era o... Bilionário lá. Deu até um, né? Um boom. Uma reviravolta gigantesca. E o assunto... Morreu. Acho que... Acabou pensando, né? No... No que... Ele poderia perder... Com isso. Perder muita coisa, né? E aí, acabou deixando de lado. Acabou deixando pra lá. Deputada Esquerdista do Pessoal apresenta projeto de auxílio emergencial a artistas. Como assim auxílio emergencial a artistas? Agora eu quero entender por que emergencial a artistas. Em que se enquadra isso aí? Negócio cabuloso, né? Caso as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de São Paulo? Cara, eu, 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 eu... Eu acho que valeria a pena aí dar uma chance pro Marçal, hein? Será que tem alguma enquete aqui? Deixa eu ver... Ricardo, Pablo Marçal, não. Não tem... Não tem enquete, né? Não. Pablo Marçal, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa enquete aqui. Como é que tá? Ah, não... Acho que eu não tenho... Nesse Gmail aqui eu não vou ter... Não vou ter a conta. Mas eu vou dar uma olhadinha ali. Pra ver quem que tá ganhando essa enquete. Bom, pessoal. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Não saia sem deixar aquele likezão. Que você sabe que ajuda muito aqui no nosso canal, né? A plataforma, por algum motivo que eu não sei, levou o nosso engajamento à lona nos últimos 4, 5 dias aí. Tchau, tchau. Obrigado.